Oi, eu sou Alex Vargas, especialista em negócios na internet, atualmente tenho quase 100 mil alunos que me ensino a criar os seus negócios online, eu to aqui pra te fazer um convite, acessa aqui em baixo a minha página pra saber como ter acesso ao treinamento Fórmula Negócio Online completo, mais 16 treinamentos bônus e mais o treinamento método resultado, que vai junto, mas tudo isso se você acessar agora, de uma vez por todas criar o seu negócio na internet, mesmo sendo iniciante, mesmo nas horas vagas e mesmo sem investimento algum, corre e acessa aqui em baixo, tá? 37, depois de um bombardeio do Jackson Samurai, a bola sobra pra ele, que manda profundo no gol, num chute resta em Ninho, da CBF, 5x3 jogando fora de casa, olha aí o vazio no chute do Andanésio! GOOOOOOOL 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 Jackson, 4 pro Joinville, 1 pro Minas, camisa 2, pé esquerdo pro gol, gol, Jackson, Samurai é o nome dele, camisa 2 do Joinville, Jackson deixa na rede de novo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.